Olá, salve rapaziada, muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, mano hoje é uma semana, hoje é uma semana especial né, não, errei, errei Essa semana vai ser uma semana especial, porque eu resolvi trazer aqui pra vocês a semana do Pabolo, entendeu? Vou fazer 3 vídeos do Pabolo e na próxima semana vai ser a semana do Clube Acômico, dos melhores vídeos Hoje a gente vai fazer o React Clube da Sofrência, mano, eu tô com saudade dos vídeos do Pabolo assim que eu fazia seguido Vocês lembram lá no começo, lá quando vocês me conheceram? Então, mano, se você tá gostando dos vídeos, já deixa o like Se inscreve no canal pra me dar essa força maravilhinda que vocês me dão aqui a cada dia E uma coisa, se tem Pabolo tem o quê? Tem óculos especial Mano, chega de enrolação, porque hoje é vídeo bom, hoje é redublagem e bora para o vídeo Mano, esse óculos tá todo manchado, velho, olha a situação disso aqui, mano Vocês tão vendo? Jesus amado Bora, 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 bora Ai, que intro maravilhosa Quando eu era pequeno, macho, eu queria ser caminhoneiro Só que meu pai dizia que era uma profissão de coro Hoje eu sou corno e nem sou caminhoneiro Tu supera Quando eu era pequeno, eu queria ser grande A vida me entendeu errado e me fez ser grande pros lados, mano A confusão dos caras é que, tipo assim, os caras falam Pô, você tá malhando, você vai ficar que nem um touro Só que a vida confunde e realmente trata ele como um touro Ao invés de dar músculo, dar chifre É vida, mano Fela da puta, fei me dói Parece que selado pelo menos umas três bijus no couro daquele satanás A diferença dele pro hipopótamo Era de um quilo E o que de Albertino é bonito? A conta bancária Ah, mano, a conta bancária é sempre boa, né? Pô, se o cara dá em cima de mim, a conta bancária dele é boa É, mano, porque, tipo assim, já chegaram pra mim e falaram Mano, você daria o cu por um milhão de reais? Mano, olha só Depende de muita coisa, depende Se quem vai saber qual é o tamanho da coisa do cara Como que ele vai? Se ele vai rápido, se ele vai devagar Porque, mano, se não tiver nenhuma dessas condições Eu vou dar do mesmo jeito É um milhão de reais, irmão Qual foi? Primeiro aqui te chifra, né? Acho que é Tu é um menino Eu já tive, foi pelo menos 20 namorada Todo dia me passou chifre Fiquei indignado e fiz uma namorada de madeira Aí o cupim veio e comeu Foi bem Oi E tu tá vendo eu chorando? Homem que é homem, não chora não, viu, barão? Baitola Pra mim, homem que chora é muito de um baitola, viu E eu só chorei uma vez na vida Quando? Foi Quando O abestrado do meu primo me negou um beijo Eu já superei Só choro quando lembro E ela não me chifrou só uma vez não, viu Cheguei nela e falei Bora, tu vai me dizer o nome de cada um que tu me botou chifre Ela falou Tu dê de ser beijo que tem gente que tu nem conhece Mano, às vezes dá pena Existe exatamente isso Aqui na minha cidade É cidade pequena E o que mais tem é isso Dá pra piorar? Ora, se não dá A minha ex também fez uma maldade comigo uma vez Uma maldade com o meu gato Ela cortou o meu gato Aí eu fiquei sem negir em casa Crow Esse Crow 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 E tu vai procurar outra Ela sé E eu medo de levar fora Tá, eu já levei Sim, já E como? Foi na quinta série Pedi pra menina sair comigo Mas ela disse que só saia comigo se fosse na porrada Aí foi igual eu fiz Trabalhei com sua boa Aí eu virei gerente, viu Dez Anos depois eu pedi de novo Ela aí, quer dizer que ficou rico, foi Aí ela disse Se foda Quero que tu morra, cão Vou carregar a pôde Se tu beijar essa boca aí, vou a óbito Mas chupa a mulher Tu cria um jumento Mas não cria expectativa, não É Assim também, né Mano, mulher é brabo, né, cara Quando a gente pensa que vai ser uma coisa boa Que ela vai tratar nós bem O pior lá vem Porra, até rimou, mano Tem Mulher que é diferente É diferente Diferente jeito de te iludir, né Tu chupa Eu não fui nela Lame Não, não Tá bom É bom o sol A raparinha endurece a minha pomba Aí depois amolece o meu coração Ouça Sorte tua Tu tá andando comigo Mulher ela vai passar Tota mão em tu Que tu vai ser chamada de álcool em gel Ô, louco É, minha senhora Passar álcool em gel É Se conseguir botar fogo nele, né, mano Falta 15 minutos pra tu criar vergonha na tua cara E comprar um relógio Calma Ô Tu quer saber como esquecer essa mulher? Como? Amanhã eu vou botar tu Pra tomar no toba Aí tenta, mocha Eu nunca afirmar pra tu E tu vai com esse negócio E botar aqui No meu toba É o bar do meu amigo toba, mocha A gente ia tomar um lá no toba No bar do toba Caralho, parecia até Sabe aquela Eu não sei se vocês conhecem Mas aquele negócio lá Tipo aquelas lanternas Que você precisa recarregar Eu esqueci o nome daquilo Tá tarde, né Vai pra casa, vai Tu é boi, não é mochego, não Bora Mano, pra bolo é sempre sensacional, né, mano Gostou do vídeo? Deixa o like Se inscreve no canal E, velho Me ajuda aí Deixa aí nos comentários Qual vídeo você mais gosta Que eu vou fazer o react aqui pra você Recomende vídeos Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu, cadão E fui